Eu só não entendo por que tu insiste e mergulha nesse ponto aqui. Tu vai desculpar, mas parece meio macabro. Como eu te disse, meu irmão morreu recentemente. E deixou uma casa. Não tem mais ninguém na família, só eu. E eu quero resolver isso logo pra poder vender esse imóvel. Rodrigo era um caba bom, trabalhador, honesto. Deve ser difícil pra você carregar a memória dele, né? Desculpa, mas essa praia não é mais segura. Toda semana eu fico sabendo de alguém que a casa foi arrombada. Os meus pais têm um projeto pra transformar esse lugar numa cidade. Uma nova cidade. O novo paraíso é aqui, uma nova vida pra você. Tu veio pra ficar? Não pretendo ficar muito tempo, não. Que pena. Sempre no corre só bater um teto massa. Encher o bus com pão que ninguém amassa. Já fui lanterna. É a primeira vez dele aqui. Ó, o Nuzlan? Nada, é um paraíso. Mas no embaço aqui meu grau já é muito alto. Tem um monte de coisa acontecendo. Eu não tô com cabeça pra me preocupar com você. Quantas vezes eu já não te disse a vida inteira. Não se toca num corpo morto. Naquele dia ele saiu dizendo que ia trabalhar. E depois Junho chega dizendo que ele se afogou pescando. É, tem muita coisa estranha aqui. Tá tudo resolvido, tô dizendo? Resolvido pra grande. Mas pra pequena a corda arrebenta. Nesse mar de jogo, meu irmão. Camarão, lesa, onda, leva. Tá ligado? Eu quero ir embora daqui. Você já vou embora daqui faz tempo, filho.